A Direção-Geral da Marinha Mercante Espanhola está a impedir o barco da Organização Não-Governamental Proactiva, Open Arms, de regressar ao Mediterrâneo. O barco homónimo da Open Arms está atracado em Barcelona e pretende ter levantado âncora no passado dia 8 de janeiro rumo à Líbia para prosseguir nas operações de busca, resgate e salvamento de migrantes em perigo na tentativa de cruzarem o mar de África para a Europa. De acordo com as autoridades, na última operação de salvamento, a ONG terá violado a obrigação de desembarcar os náufragos no Porto Seguro mais próximo possível. A Capitania Marítima Espanhola refere-se ao resgate de 308 pessoas em dezembro a que a Itália e Malta negaram o desembarque. A Open Arms acusa agora a Espanha de não a deixar salvar mais pessoas.